Eu recebi um convite do meu amigo Maneca Pra ir dançar no farrancho lá no seu ponso correca Índio muito conhecido, irmão do seu fusca funheca De longe chovia o ronco do bandolho do Jeuzeca Busca funheca, ronço correca, ronço correca Busca funheca, de longe chovia o ronco do bandolho do Jeuzeca O trago corria alto, era ainda muito cedo Já formou-se um entreveiro com meu amigo azedo E o malvado bandolhão, aí fechou-se em segredo Por mais que o velho puxasse, por mais que apertasse o dedo Na falta do bandolhão, o velho cantava com medo Busca funheca, ronço correca, ronço correca, ronço correca Na falta do bandolhão, o velho cantava com medo Quando terminou a briga, a sala ficou escura O azeredo guardou sua faca na cintura Foi chamar a dona Antônia, entendida de pesedura Pra bezer o bandolhão, o aire mudou de figura E o malvado acelerou, se virou nessa loucura Busca funheca, ronço correca, ronço correca, ronço correca Ó bandolhão, desse jeito o azeredo não atura O azeredo embreveceu e saiu queimando o cartucho Puxou a faca de novo, o índio que aguenta o recuxo E chegou no bandolhão, para ou não para seu bruxo Tocou a faca no fole, o fole foi ficando roxo E a turma toda gritou, o bandolhão furou o buxo Acabou-se a diversão, lá no seu bolso correca Ficou na recordação, o bandolhão do tio Zeca Busca funheca, ronço correca, ronço correca